Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Leituras do Ateliê, eu sou Tomás Castilho e sem mais delongas vamos para as indicações que passaram aqui pelo Ateliê de Conteúdo da FDC. Os novos desafios das mulheres depois de um ano de pandemia é um texto assinado aqui pela Paula Belizia, vice-presidente de marketing do Google para a América Latina em que ela conta de fato como é que esse ano que a gente passou, ano passado, estamos passando ainda com a pandemia da Covid-19, como isso afetou o trabalho, a carreira de milhões de mulheres para vocês terem uma ideia, um dado que ela apresenta aqui é de 7 milhões de mulheres terem deixado seus postos de trabalho no ano de 2020 por conta da pandemia o que é mais que o triplo do número de homens. Além da já esperada diversidade como argumento para as organizações a Paula também apresenta aqui a importância do desenvolvimento digital para o reposicionamento das mulheres no mercado de trabalho Ela também fala sobre desligar essa concepção preconceituosa muitas vezes que nós temos de atrelar determinadas profissões ao gênero dizendo que toda profissão deve ser convidativa a qualquer um dos gêneros principalmente mulheres, em muitos casos, em muitas carreiras você vê que existe um número muito reduzido de mulheres a própria Paula conta um pouco da experiência dela sendo ela uma de seis colegas mulheres em uma turma majoritariamente masculina E ela termina o texto apontando o que as organizações, em especial o marketing das organizações pode fazer para mudar esse cenário de desigualdade Eu aproveito esse tema e convido você também a ouvir o podcast FDC Debates terceiro episódio que já está no ar no momento que você está vendo esse vídeo você vai encontrar no canal de podcasts da FDC em qualquer uma das plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, etc que você estiver mais acostumado a ouvir esse conteúdo nós tivemos uma discussão super interessante sobre se existe, se está acontecendo maior agilidade na ascensão feminina nas organizações então fica aqui o convite para você também ouvir esse podcast uma discussão super interessante vale muito a pena, o link vai estar aqui na descrição também E falando de trabalho remoto ainda segue mais uma recomendação de texto super legal aqui How to Establish a Successful Remote Work Culture e é um texto bem interessante até o próprio título dele já diz como é que você constrói uma cultura organizacional de sucesso trabalhando em um ambiente remoto Recentemente eu tive contato com organizações que estão tomando a decisão de se tornarem empresas remotas de forma permanente por uma questão de custos foi muito bem vista a questão de redução de custos do funcionamento da organização nesse modelo o que não é para todas as organizações talvez a sua não queira seguir esse mesmo modelo mas de qualquer maneira numa situação como nós estamos vivendo existe uma necessidade de se trabalhar remotamente e a ideia de se trabalhar remotamente também traz os seus malefícios muitas vezes as culturas organizacionais não conseguem funcionar de forma pulverizada ou seja, tendo seus colaboradores disseminados pela cidade, pelo país inteiro e não estando trabalhando fisicamente ali juntos um dos argumentos desse texto é que essa ausência de cultura ela vai necessariamente matar a sua produtividade vai reduzir a sua produtividade e isso é mais latente em organizações que trabalham remotamente se você quer tomar essa decisão de trabalhar remotamente para sempre ou se a sua organização tomou essa decisão ou isso está sendo discutido é muito importante ter em pauta a estruturação, a solidificação da cultura organizacional o texto é bem didático nesse sentido de apresentar o que é uma cultura organizacional quais os benefícios talvez você já tenha até tido contato com esse tipo de conteúdo mas é interessante também que ele traz alguns elementos bem relevantes alguns olhares bem relevantes sobre o aumento do engajamento das equipes, da própria organização como um todo e também o aumento da produtividade o que acaba sendo um elemento chave nesse contexto de você trabalhar de forma pulverizada mas ao mesmo tempo manter ou aumentar a produtividade muito bem, é isso todos os links do que eu falei aqui estão na descrição então você pode clicar lá à vontade para ler os conteúdos também ouvir o caso do podcast se você tiver alguma sugestão alguma crítica a qualquer coisa é só colocar aqui nos comentários que nós estamos atentos a tudo que vocês trouxerem para a gente então um grande abraço para você e até a próxima semana